Amorinhos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Hoje eu tô por aqui na Rua Tears número 341 e a gente vai conferir o fabricante especial dessas calças, que são as nossas calças Prada. Então vem aqui com a Ju pra gente conferir todos esses modelos especiais que te aguardam por aqui. Então é o Uzi Delori, tá bom? Aqui a gente vai ter todos os modelinhos em Prada, que são as calças mais desejadas do mercado. Eu vou te explicar modelo por modelo. O que eu vou adiantar pra você é que os nossos preços são a partir de R$ 89,00. Seria esse modelinho de zíper, ele é 3 zíperes, caimento perfeito, a forma melhor ainda, tamanhos disponíveis do P ao GG. Então o GG vai vestir até um tamanho 48, veste super bem, tá? Vestindo até o tamanho plus size, então pode ter certeza que o caimento é perfeito. Esse modelinho que eu tô usando é o nosso modelo flare, tá bom? Eu vendo? Mega flare. E ele vai estar disponível. Essa que eu tô usando é o modelinho de zíper, mas também vai chegar uma mega reposição, que é o nosso modelinho de cinto. Aproveitando que a gente tá falando do modelo de cinto, ele também tá por aqui esperando por você. Calça Prada é simplesmente magnífica, veste super bem. E olha, eu não tenho o que dizer dessas calças, é incrível os modelos por aqui. É claro que também temos a nossa Prada Lipo. A Prada Lipo também tá num valor super especial. Só fui autorizada a falar do nosso preço mais baixo, que é de R$ 89,00. Mas pode dar uma conferida, entra lá em contato pra você saber sobre o preço da calça Prada Lipo. Porque tá muito a pena, vale muito a pena você conferir todos esses modelos por aqui. E é isso, as informações vão aparecer pra você aí durante o vídeo. Vem garantir o melhor das calças Prada. A gente tem tamanho, tem preço. O que mais você quer, amor? Vem pro melhor da qualidade. Beijaço, não esquece de me seguir lá no Insta. Deixa like aqui no vídeo, hein? É bom prazer. Legenda Adriana Zanotto